Ah pai, como eu sinto sua falta, você nem imagina o tanto que eu sinto, tenho pequenas lembranças suas, lembro de você me pegava no colo e me sentia a garotinha mais protegida do mundo, mas de repente tudo acabou, você sumiu e me deixou. O que eu fiz? Será que você não gosta mais de mim? Pai, ainda sou sua garota, talvez só esteja maior um pouco do que aquele tempo, mas sou sua menininha, aquela de muitos anos atrás. Ah pai, eu vejo quando eu estava na escola, eu via os pais e os meus colegas, indo buscá-los na escola, e eu esperava você, me buscar, mas você nunca foi. Ah pai, saudade hoje em dia mata, eu estou morrendo aos poucos. Ah pai, eu era pequena, e você me deixou, sem menos olhar para trás. Ah pai, eu já lembro da minha infância, no dia dos pais, fiz muitos cartões, para você, só esperava o dia que você aparecesse, para eu te entregar. Você está todo guardadinho. Ah pai, volta, tenho medo de não te decepcionar. Ah pai, só queria te ter, você, para tirar todos os meus medos. Ah pai, eu sei que pedi muito, eu não sei, voltar, mas, ah pai, eu cresci, e você não esteve aqui para ver. Ah pai, tenho tantas coisas para te contar. Você acredita que eu até aprendi na idade de bicicleta, aprendi a escrever, a ler, e até me apaixonei. Ah pai, até enfim, eu cresci, e eu realmente entendi o que aconteceu. Ah pai.